Oi, gente! Boa tarde! Esse vai ser mais um Fazendo Arte do canal Isa Körner e hoje vai ser uma colagem. Eu trouxe essa figura, que é da Natalie. Depois eu deixo o site aqui embaixo. Eu peguei na internet e tirei uma cópia e eu passei cola. Como a minha impressora é jato de tinta, eu fiquei com medo de manchar, aí eu passei uma mão de cola para poder impermeabilizar, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro cortar essa figura, mas eu vou fazer picotado à mão. Para dar aquele ar de não tão certinho, porque a proposta de uma colagem, eu vou usar também tinta acrílica, tá? E, como sempre, eu vou me basear nas cores que estão aqui na gravura. Tem que rasgar, né? Com cuidado, para que o picotezinho fique mais ou menos simétrico, né? Então, eu vou usar essas cores que estão aqui na foto, né? Tem uns azuis, tem uns marrons, tem uns laranjas. E eu vou também decidir aonde que eu vou colar, né? Em que lado. Mas eu tenho que fazer um fundo, tá? E o fundo que eu vou fazer vai ser com tinta acrílica preta. Dessa aqui. Acrylex fosca preta. Eu vou fazer o fundo nas duas páginas. Eu vou usar também esse azul que eu acho... Ai, gente. Azul, esse azul esverdeado. Da turquesa. Vou usar o que é um tipo bege. Esse azul claro não. Vai ficar muito desmanhecido. Vou usar esse rosinha depois. E é isso. Fazer o fundo primeiro. Tá? Eu vou usar dois pincéis chatos. Um número seis, eu acho. E o número quatro. Esse maior eu vou usar pro fundo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o meu golezinho de caixa de ovo. E aqui o golezinho de caixa de ovo. E aqui o golezinho de caixa de ovo. E aqui o golezinho de caixa de ovo. Pronto, agora é só pintar. 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 Tem que deixar uns lados, assim, com espaço para criar a frase, né? Pronto, agora é só pintar. Pronto, agora é só pintar. Pronto, agora é só pintar. Bom, agora é a hora de, seria homogenizar, é a hora de integrar essa foto nesse fundo. E vou integrar ela nesse mesmo estilo. Tá vendo que tem uns, ele faz uns, tipo, uns borrõezinhos, são uns pequenos pinceladas, são uns pequenos pinceladas. Eu até peguei um pincel, acho que era um seis, acho que agora eu peguei o quatro, é. Tenho um pincel menor pra poder homogenizar com o quê? Com as cores mais ou menos que estão na gravura, né? Aqui é o turquesa, é o laranja, é esse creme, né? E vou com o pincelzinho número seis, fazendo pequenos movimentos, sempre movimentos em direções diferentes, de pinceladas em posições diferentes. E vou com o pincelzinho. E vou com o pincelzinho. Bom, agora que já tá tudo seco, eu já finalizei com todas as cores, baseada nas cores que tinha na imagem. Eu vou usar um pincelzinho para essas áreas que tem ainda muito, muito preto. Eu vou dar uma clareada com o pincelzinho. E vou dar uma clareada com o pincelzinho. Eu tô usando uma... Essa... não sei o nome disso, né? Essa ferramentinha aí que é maravilhosa, você não suja os dedos. É como se fosse um carimbinho com uma esponjinha na ponta. É muito bom. Mas se você não tiver, pode usar uma esponjinha, um pedacinho de esponjinha de cozinha que faz o mesmo efeito. Bom, ali ficou muita... Fechou muito aquela área em preto. Porque eu preciso de uma área para poder escrever a frase. Eu coloquei muito branco ali com o extenso. Então, eu vou abrir aquele espaço ali novamente e dar uma pintada para poder aumentar a área com preto. Que vai ser o fundo da frase que vai acompanhar a colagem. Aí eu tô espalhando com papel hipogênico para dar esse efeito de... Vou ficar só pastoso e escurecer tudo. Que fica assim... Você ainda vê um pouco da outra tinta atrás. Agora é a hora de escrever a frase. Motivacional. É... Até ia esquecer. Pegar uma cola aqui. Só vai dar certo se você tentar. Tô fazendo com posca. E também tô usando uma caneta que é... Como é que é o nome, gente? Postila. Essa mais grossa aí. Que é um genérico da posca. Tá vendo aí? Ela não é muito boa, não. Ela às vezes sai mais tinta do que devia. Mas eu queria experimentar. Então, é isso. Uma frase pequenininha. Mas eu gostei do significado, né? Porque é uma verdade. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto